Música Eita no chão. Eu queria aventar te barbas, eu amo pra você. Eu tô aqui dando voz. Eita no chão, risa no chão. Eu queria af matar te barbas, eu amo pra te darDAs. Agora sim! Estou por mal, vida inteiro, meu amor. Não vamos ficar umabanda agora sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL